O ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, Edson Fachin, é o novo relator da Lava Jato. O nome dele foi definido por meio de um sorteio eletrônico feito pelo STF nesta quinta-feira. O procedimento foi realizado entre os ministros da segunda turma, que é a responsável pela análise dos inquéritos ligados ao esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. O reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, comentou sobre a definição do nome de Fachin como relator. Conhecendo como conheço o professor Fachin há tantos anos, eu só posso ter a convicção que ele vai se sair com muita temperança, com muito equilíbrio, com muita inteligência, com muita aplicação correta do ordenamento jurídico, nesse caso espinhoso, e que vai sair muito bem e vai orgulhar com isso a todos nós paranaenses, mas vai orgulhar também a Universidade Federal do Paraná, que no final das contas é a casa dele. Fachin assume a vaga de relator da operação no tribunal, que ficou aberta após a morte do ministro Teori Zavascki no último dia 19. Agora ele será responsável pela avaliação de todas as investigações de políticos com um foro privilegiado e que devem ser julgados pelo Supremo. E também terá o poder, por exemplo, de arquivar um pedido de inquérito. Atualmente, cerca de 40 inquéritos e quase 100 delações premiadas relacionadas a Lava Jato tramitam no Supremo Tribunal Federal.